vamos mostrar para o mundo que é ser um verdadeiro cristão vamos sair pelas ruas mostrar nossa cara vamos fazer barulho Salve, salve, canal da família, Rede Vida de Televisão, muito boa noite, fazendo barulho, entrando lá, aqui junto com você, junto com o canal da família, nós da comunidade Shalom, estaremos com vocês até uma da manhã, como sempre estamos aí, todos os sábados, já há quantos anos aí? Sete anos, é que ela vai fazer aniversário, já já, e a Delny vai tá lá pra comemorar, sim, porque ela tá aqui conosco mais uma vez. Eu vou tá lá, porque daqui a pouquinho eu tô fazendo quatro anos de Fazendo Barulho, né, esse ano eu faço quatro anos aqui louvando e bem dizendo adeus, e passa rápido, né, Diego, parece que foi ontem, mas com muita alegria, com muito louvor, porque a cada sábado nós estamos junto com você, adorando o Senhor, trazendo convidados super legais, e hoje eu já comecei no louvor e na alegria, porque a gente quer ajudar você a começar o seu ano de 2022 nessa perspectiva de louvor. O que passou, passou, ficou lá atrás, 2021, passou, o Senhor quer fazer um novo nas nossas vidas, e é comum no seu dia a dia você louvar, você agradecer por tudo que Deus te dá, tanto pelas alegrias, quanto pelas tristezas? Nós vamos conversar com o Daniel Nogueira, da comunidade Recado, e com a Alcivânia Pinheiro, da comunidade Shalom, sobre como é importante trazer o louvor na nossa vida. E você que tá ligado conosco, pode interagir através das nossas redes sociais, somos arroba fazendo barulho em todas as redes sociais, então rola assim, bater aquele selfie, bater selfie é horrível, né, expressão totalmente antiquada, antiga. Ô Diego, não se denuncia, não se denuncia, Diego. É, mas tudo bem, você pode aí tirar o retrato também, é uma expressão horrível. Retratar, você vai retratar. Você vai fazer seu selfie aí na frente da sua televisão, assistindo o computador do seu celular, e marcar a presença, não foi a gente que inventou isso, foi vocês mesmos que inventaram, a gente curtiu. Então, marca aí que vai ter um reposte, né, vai ter o reposte. A gente vai repostar, inclusive se você também tá ouvindo a gente. O reposte ou unfollow. Oi? Reposte, tem que repostar. Exatamente, pronto. Não me coloque, isso é justo aqui, Diego. Mas olha, a gente também quer acolher você que tá ouvindo a gente pela rede de rádio Shalom, e se você também tá ouvindo a gente pela rádio Shalom, faz aí um story, marca a gente, marca, arroba, rádio Shalom oficial, e vem participar dessa festa aqui conosco, vem entrar nesse louvor, vem entrar nessa alegria, porque nós também teremos adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Que inclusive é o momento mais importante do nosso programa, nós marcamos esse encontro com você todos os sábados, por um único motivo, para que nós possamos rezar e rezar bem, diante de Jesus sacramental, diante de Jesus vivo na Eucaristia, e neste momento de adoração, muitas graças acontecem, nosso Senhor não nos deixa só assim. E assim, Jesus vai daqui para todo o Brasil, para o mundo todo, até para o Japão, se você estiver no Japão agora, segura Japão que a terra vai tremer, com todo respeito aí, que a terra já treme muito no Japão, né? Mas a adoração hoje vai ser única, por quê? Porque a experiência com Deus, ela nunca é a mesma, não é contra o ser, contra o ver, tudo muda, e a vida de louvor vai nos ensinar isso sim. Vai ensinar isso sim, porque isso é possível, essa alegria, essa mudança de vida, esse louvor é para cada um de nós. Nós já vamos começar bem para cima, louvando a Deus, ao som de Entretons. Quero exaltar o grande Rei, renaltecer o meu Senhor, com minha vida cantarei, cantarei salmos de louvor, e um altar eu erguerei, No centro do meu coração, e nele sempre ofertarei, vida, louvor e adoração. Meu Deus, eu quero é te louvor, eu quero é adorar, a honra, a glória, são devidas a Ti. Meu Deus, eu quero é adorar, a força, a glória, são devidas a Ti. Para sempre, para sempre, para sempre, minha vida cantará o Seu louvor, para sempre, para sempre. Minha vida cantará o Seu louvor. Sei que a cada manhã, Tuas misericórdias se renovam em mim. Sei que a cada manhã, Tuas misericórdias se renovam em mim. Aonde eu irei, Senhor, se só em Ti eu encontrei o caminho, a verdade, a vida. Sustenta-me com o Seu louvor. Sustenta-me com o Teu amor, e assim pra sempre eu viverei para o Teu louvor. Te louvarei de todo o coração, Senhor. Te exaltarei, Digno de mais e mais, Te louvarei de todo o coração, Senhor. Te exaltarei, Digno de mais e mais, Te exaltarei, Digno de mais e mais. Louvor, 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 Digno de mais e mais. E a gente já começa o nosso programa Pra Cima ao Som de Entretons. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre o louvor. Como o louvor pode nos ajudar a viver melhor este ano que se inicia. Fevereiro já tá aí, né? O tempo passa voando. Novembro já tá aí, dezembro já tá aí. Meu Deus do céu, a gente olha e passa rápido demais. E daqui a pouquinho Alcivânia Pinheiro e Daniel Nogueira vão nos motivar a não perder tempo, né? Nesse louvor. É o momento que nós temos hoje para dar graças a Deus. Esse bate-papo vai ser realmente muito especial e vai nos ensinar muito, sabe? Eu acho que a gente vive numa correria tão grande que a gente vai perdendo assim a percepção das coisas. Eu recebi um dia desse um vídeo no Zap, né? Aquele vídeo que a gente não sabe por que abriu, que às vezes a gente recebe uns vídeos assim, né? Que a gente deixa passar batido, né? É a galeria, né? E era uma entrevista de um médico que falava da importância da gratidão. Inclusive para o nosso cérebro, né? Estar grato, constantemente grato. E não subestimar as coisas, a normalidade das coisas, a banalidade das coisas, como se fosse uma coisa qualquer. Exatamente. Poder estar vivo, poder respirar, poder ter uma roupa para vestir, poder estar aqui. Poder estar assistindo agora, sentado em casa. Poder ser ar-condicionado agora nesse momento, né? Não sei como é que está aí, mas talvez tenha um ventilador, talvez não. Mas ter uma casa, ter um teto. Então a gratidão nas pequenas coisas e parar e poder recapitular cada coisa para ser grato, né? Porque às vezes a gente fica numa ânsia sempre daquilo que a gente não tem. Sim. E vai, o coração vai ficando amargurado, né? A gente só quer o que não tem, né? O que a gente tem a gente não quer, né? E é reconhecer tudo que a gente tem, o valor das coisas que a gente tem, né? E agradecer por isso. Nossa família, amigos, né? A nossa família, os nossos amigos, são coisas tão simples mesmo. Parece que no dia a dia a gente vai correndo, atropelado com as tarefas e vai perdendo essas preciosidades, né? E ficar entre nós, né? Ter uma igreja perto de casa. Ter uma igreja perto de casa. Que ter acesso à Santa Missa. Exatamente. Esse domingo, né? A Eucaristia. Às vezes está longe para muita gente, mas é motivo de louvor também. É motivo de louvor. E como é importante nós nos deixarmos envolver por esse sentimento de gratidão. É muito bom viver Good Vibes, mas a gratidão vai além do que esse sentimento que a Good Vibes nos dá. Hoje em dia é muito recorrente a gente assistir, na verdade, ver vídeos de pessoas que fazem stories numa praia, numa coisa legal. Gratidão, gratidão. Mas essa gratidão, ela deve permear não só esses momentos tão felizes, tão efusivos, tão até extraordinários. Mas realmente, no ordinário da nossa vida, sermos gratos por tudo o que Deus nos dá. Ah, e você que está em casa? Quero perguntar para você que está em casa. Você é grato pelo quê? Você faz da sua vida esse exercício constante de gratidão? Nós fomos às ruas saber das pessoas pelo que elas são gratas. Bom, eu sou grata esse ano por ter conseguido terminar de escrever e publicar o meu primeiro livro, de forma independente. Foi uma das maiores conquistas que eu já consegui na minha vida. E é o começo de um sonho, vem muitos mais livros por aí, mas esse ano eu sou grata por ter conseguido começar. Eu sou grato pela vida. Eu sou grato porque Deus tem nos sustentado até aqui. Eu sou grato porque todo dia amanhecemos e o Senhor tem cuidado de nós na noite que passou. Eu sou grato porque durante esses dois anos de pandemia, muita gente partiu. E o Senhor permitiu que nós ficássemos. Então é porque Ele tem um propósito grande nas nossas vidas. Eu sou grato pelo acolhimento. A cidade me acolheu, eu não sou daqui. E eu sinto um acolhimento muito bom. E a cidade é limpa, é organizada. Eu sou muito grato mesmo por tudo que eu estou vivendo aqui. São realizações de sonhos que a cidade está me proporcionando. E eu quero realizar todos eles, se for possível, e o mais rápido possível aqui. Eu sou grata pela esperança nos dias melhores, principalmente pela ciência e pela vacina. Eu acho que as coisas estão se encaminhando para a normalidade. Então, minha gratidão desse ano de 2022 é justamente a ciência. Eu sou muito grata a Deus, tenho muita gratidão a Deus pelo dom da vida, por esse ano que passou, de 2020, 2021. E por toda a minha família, que minha família é toda de Deus, graças a Deus. E só muita gratidão, louvor e gratidão a Deus. Vamos lá, gente, para o nosso bate-papo aqui com os nossos ilustres convidados, que vão nos ajudar a trazer ainda mais aquela paz, né? Aquela paz que louvor gera nos nossos corações. Quero apresentar para vocês, ele que é da Comunidade Recado, Daniel Nogueira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos aí para um papo sobre o louvor e a alegria. E a Alcivânia Pinheiro, da Comunidade Shalom. Seja bem-vinda, Alcivânia. Oi, obrigada. É uma grande alegria estar aqui com vocês, viu? Nesse começo de ano, né? Cheio de muita coisa bacana para a gente falar sobre louvor e alegria. E você, já que você falou nesse assunto, né? Sobre o começo de ano, né? Ano novo, né? Dia 29 de janeiro, o ano está começando ainda. A gente cria muitas expectativas, né? Faz todos aqueles propósitos e tudo mais. Como é que a gente pode começar bem o ano por meio do louvor? Qual a importância, assim, de iniciar um ano novo por meio do louvor? Na opinião de vocês, começando pela Alcivânia. O louvor, primeiro o louvor, ele já nos enche de esperança, né? O louvor, ele acorda dentro de nós e mantém acesa essa esperança. Então, começando o ano novo, aqueles propósitos. Muitas vezes a gente já começa um ano meio desgastado. Né, Daniel? Meu Deus, de novo. Está acabando as férias. Aí parece que a gente já volta. Ei, vou ter que trabalhar. Cadê o louvor, né? Isso. E tudo recomeçando de novo. Algumas vezes a gente vem cheio de esperança, né? Aquele gás arretado que a gente pega, principalmente da passagem do 31 para o dia primeiro. Mas, às vezes, a gente também vem com aquelas expectativas. Meu Deus, será que esse ano vai dar certo, né? E o louvor, ele gera em nós uma feliz expectativa, né? Você vai se alegrar e você vai, com o seu coração cheio de esperança, né? Cheio de alegria, se abrir para o novo. Se abrir para as novas possibilidades. Se abrir para aquilo que Deus tem de maravilhoso para realizar na nossa vida, que sempre é bom e muito melhor do que a gente pensa. São propósitos assim. A gente coloca o dinheiro de Deus, mas o que Deus tem para a gente é infinitamente maior. Né, Daniel? Verdade. E se a gente parar para pensar assim, às vezes a gente passa por esse período de festa, de final de ano, né? Aí vai começar o ano, dá aquela tentação de pensar nas preocupações, né? Ixi, vai chegar coisa para pagar, boleto, não sei o que, as dívidas. Mas esse ano, agora, meu Deus. E quando você pensa na perspectiva do louvor, você olha assim, não, eu tenho um ano de oportunidades. Oportunidades que o Senhor está me dando. Estou vivo. Minha família está bem. E vamos lá. Mais um ano com esperança, com a certeza de que eu tenha, em um ano todinho, um caminho lindo a ser percorrido no louvor e na alegria. Então, assim, esse olhar de louvor nos dá aquele impulsionamento, né? Para que o ano seja muito bom. Já vejo uma vibe positiva aqui, né? É uma coisa boa, né? Se bem que nós não estamos falando de clima de alto astral, nem de vibe positiva. Não é bem isso. Sim, é diferente, né? Então, você vai ver que a questão... É uma vibe positiva ou não é a vibe positiva? É, é mais do que positiva, na verdade. É mais do que uma vibe, né? Por assim dizer. Mas, assim, só a presença de vocês dois aqui, com certeza, tudo vai melhorar muito. Mas, Alcivânia, o que seria o louvor, né? Eu acho que muita gente ainda confuso, né? Com o que dê você, talvez seja só uma retórica, talvez seja só uma mania que a pessoa tem, né? Tem gente que é mais pelo louvor, tem gente que não é. É só para algumas pessoas? O que é que é o louvor, na verdade? Primeiro que o louvor é uma forma de você viver. Eu acho que eu já poderia dizer isso. É uma forma de você se relacionar com aquilo que está acontecendo. Se relacionar com Deus, obviamente, em primeiro lugar com Deus, né? Por que eu falo isso? Porque o louvor, eu poderia dizer, o louvor é música, o louvor é gratidão, o louvor é esperança, o louvor é você chegar e dizer assim, olha, joga fora o medo, né? Joga fora a insegurança, louve a Deus. Lá na minha terra, né? Quase na nossa terra, lá em Juazei, lá no Cariri, o povo que é do interior sabe que é muito costume quando a gente chega nas portas das casas, a gente diz, ô de casa! Aí diz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Principalmente o povo mais antigo, né? Então, esse louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo... Principalmente dizer graças a Deus, graças a Deus! Então, o louvor é algo que é uma postura, antes de tudo é uma postura. Eu posso reclamar de tudo, ser aquela pessoa chatíssima, aquela pessoa que o povo diz, é um mala, né? Que vai chegando, que tudo está ruim, cara feia, parece que a pessoa já vem... A vibe negativa! A vibe negativa! É, a vibe negativa, né? Aquela coisa... Agora vai pegar no teu pé, hein, Diego? É, mas aí... Eu não tenho nada com isso! E tem quem se incomode com a galera vibe positiva, né? Já vi, tem gente que é amargurada assim demais, né? Pois é, né? E aí, só que o louvor, ele tem essa... É uma atitude, o que é que eu vou fazer? Diante das adversidades, né? Diante das dificuldades mesmo, né? Diante de uma perda de um emprego, diante de uma pessoa, de um relacionamento que falhou, diante de uma situação concreta e também diante das alegrias, diante das vitórias. Eu vou ter uma postura de louvor, eu vou expressar a minha alegria cantando, levantando os braços, né? No xalô, na comunidade de xalô, daqui a pouquinho o Daniel vai falar também da comunidade de recado, né? Mas nós temos muito esse costume do louvor, né? De louvar com todo o nosso ser, né? Louvar, assim como o rei Davi louvava, né? No Antigo Testamento, assim como os santos louvaram, assim como todos são chamados, somos chamados a louvar. Até essa atitude de alegria, de esperança, de dizer, Senhor, é bom demais estar aqui, né? E é muito importante, Daniel, a gente não separar louvor do próprio Deus, né? Pode parecer uma loucura isso, mas às vezes a gente vai, pode cair naquela coisa da força humana, né? De querer pensar positivo, mas não é te louvar a Deus em qualquer momento. Contar com Ele, né? Porque Ele é Ele, né? Pensar que pelas próprias forças, né? Nós conseguimos tudo, né? Quando se fala em louvor, podemos aí pegar, estudar o Catecismo da Igreja Católica, que lá percorrer e ver, assim, é falar o que Deus é, mas muito mais do que falar, expressar, é viver, né? Como estava bem dizendo, né? Seja no meu cantar, seja no meu falar, eu vou experimentando desse Deus. Então, para aqueles que falam assim, meu Deus, o que é louvor? Primeiro ponto, para mim, parte da sua experiência com o amor de Deus. A partir do momento que você percebe que tem um Deus que te ama, já o seu coração se prepara para ser grato. Você percebe que tem um Deus que cuida de ti, que não te deixa só. Então, aí já começa assim, a pessoa entender que para se chegar no louvor, parte de uma experiência pessoal com o amor de Deus, né? E o louvor é esse dom, porque ele parte de uma fé. Você tem que acreditar que aquele Deus está cuidando de ti. Porque aqui eu estou vendo você, estou vendo cada um de nós aqui, mas onde que está esse Deus que eu louvo, né? Esse Deus que é grande, que é bendito, que cuida de mim, que é providente. É na sua experiência. Experiência pessoal com esse amor, que se manifesta através das pessoas. A gente fica só imaginando assim, meu Deus, como é que você age? É no cuidado de um pai, de uma mãe, de um amigo, no dia a dia. A gente vai passar bem do isso, né? E uma coisa também, Daniela... E não fica só restrito a questão de igreja, de louvar. Isso, exatamente. E outra coisa, o louvor não é algo que a gente dá, que a gente faz. Não é aquela postura nossa, aquele reconhecimento de que Deus me ama, que Deus cuida de mim. Não é o cantar apenas diante das coisas massas que estão acontecendo. Diante das coisas bacanas, né? Aquelas coisas arretadas. Vixe, é bom demais. Porque louvar, a gente estava até conversando, né, Dani? Que louvar quando as coisas estão massas é bom demais. É fácil, né, dizer. É fácil, né? Louvar quando as coisas dão certo, passou no Enem, passou no concurso, é só louvor. Mas o louvor é uma atitude também, é algo que eu também vou expressar diante de Deus e diante da minha própria vida. Quando também a penha está truando o meu espinhaço, viu? Exige um esforço também, né? Exige um esforço necessário. Eu acho que é um esforço até para você superar aquela aparente realidade. Não, isso aqui que está acontecendo não é Deus ainda, né? Existe alguém que está para além disso. Então, o esforço que eu faço é para recordar que Deus está lá. Que Deus está lá e é digno de louvor. Reconhecer quem é Deus, né? Eu acho que também o louvor, pelo menos as experiências que eu vou tendo quando eu louvo, vai me tirando muito até de uma acomodação. Uma acomodação que às vezes eu vou tendo na minha vida espiritual. Às vezes eu já chego para rezar diante de Deus, já tenho todo o roteiro da oração, né? E eu percebo assim que o louvor, ele vai me abrindo a reconhecer quem Deus é e me abrindo a permitir que o Senhor realize assim a minha vida. Senão a gente vai para a oração muito mecânica também, né? Ou reconhecer quem Ele é pela sua experiência, sai daquela questão do intelecto, né? Eu fico pensando, ai, o Deus é altíssimo, Ele está lá. Não, mas o louvor quando vai brotando no seu coração, parte dessa experiência que você tem, do seu dia a dia, que você traz, que você vai para a oração e mergulha ainda mais, né? Ainda mais nesse Deus que tanto nos ama, né? Daniel, fala sobre essa missão da Comunidade Recado, né? Que é anunciar Jesus por meio do louvor e da alegria, tão próprio do carisma de vocês. Pronto, nós temos como missão o louvor e a alegria em consolo ao coração de Jesus. Esse coração tão ferido, um coração que tanto ama a humanidade, mas que é ferido pelos atos, né? Num mundo que desesperança, cada um pensando em si, aquelas lutas e dificuldades do povo que esquece de Deus. Aí vem um carisma, o Espírito Santo suscita um carisma de louvor e de alegria para que esse coração seja consolado, anunciado, e anunciado como? Através das artes, louvando e bem dizendo, cantando este amor de Deus que ama a todos, cantando essa esperança, cantando essa alegria de que tem um Deus que é providente, que cuida de nós, que está conosco. Então o louvor, ele permeia nossas vidas. Então desde o acordar até o dormir, precisamos fazer da nossa vida esse louvor a Deus. Não só com palavras, mas com atos, testemunhos, pode ser outra parte que a gente fala de louvor aqui, né? Atos e testemunhos. E também assim, nos ajuda, eu lembrei, né? Nos ajuda a ordenar a nossa vida. A ordenar a nossa vida, os meus sentimentos, né? O louvor, ele é também uma característica de uma alma madura. Uma pessoa madura, aquela pessoa que não olha só para si. Porque assim, quando a criança, né? Quando a gente é pequeno, ainda não está naquela fase de maturidade, o que acontece? Olha muito para si, né? Eu quero tudo para mim, tudo é meu, o brinquedo é meu, o pai é meu, a mãe é minha, tudo é meu, né? E às vezes nós também temos essas atitudes. Mas no louvor, a gente assume assim, a gente ingressa num lugar de mais maturidade. Eu paro agora de olhar para mim, né? Eu tenho uma atitude madura, eu vou olhar para o outro. Eu vou louvar e nesse louvor, eu vou também reconhecer a necessidade do outro. Não apenas perceber, mas eu vou chegar até lá. Eu vou, de forma concreta, ordenar a minha vida. Eu vou perder o meu tempo. Eu vou investir o meu tempo, na verdade, eu nem perder o tempo, né? Mas eu vou investir o meu tempo também naquele outro. Ajudá-lo a sair de si, a ter uma experiência também com essa vida feliz que o próprio Deus nos dá. Eu gosto dessa ligação da maturidade com a santidade, né? Eu acho que ela é muito apropriada a gente sempre recordar disso. Tem uma figura que eu sempre me recordo para tomar posição, né? Em cada situação. No céu, os anjos estão louvando a Deus, né? Então, quando a gente louva, a gente está se unindo ao coro dos anjos, né? A gente está se unindo a eles. Mas, muitas vezes, a gente se sente tentado a se unir a outro coro que está maldizendo, né? E eu me vejo, às vezes, eu estou aqui maldizendo, estou maldizendo uma pessoa, estou maldizendo uma situação. Aí me vem um clique assim. Peraí, quem foi que criou esse discurso, né? Quem foi que criou esse discurso que eu estou aderindo agora? Estou aderindo ao discurso do inimigo de Deus? Não posso. Então, eu estou na contramão do louvor, né? Então, eu faço isso para voltar a me unir a esse coro de louvor dos anjos. É muito bom a gente se lembrar dessa figura, né? Porque sempre tem algo que está aqui permeando e a gente está tomando o lugar. E a gente sabe que a palavra tem um poder, né? Eu acredito que se a gente se une a esse coro aí, a gente vai atrair para a nossa vida, além de vibes negativas... Vibes, fala já que é sobre vibes, né? Coisas mais profundas, né? Assim, como a própria maldição que o meu Diego está dizendo. Eu posso amaldiçoar uma pessoa, o mal pode recair sobre a vida de uma pessoa pela minha palavra. Mas o louvor, ele tem esse poder de libertação. Porque eu proclamo com a minha voz, a minha língua, Jesus é o Senhor. Isso é uma dimensão de um poder muito grande na nossa vida também, né? Bem dizer, a vida de uma pessoa tem um poder muito grande também, né? Dar bênçãos, derramar bênçãos sobre o outro também. Porque o louvor, ele é uma forma de oração por excelência. Ele une todas as outras formas de oração, né? Então ele te leva e te encaminha a combater. Porque isso, o coro da murmuração é bem mais fácil, né? Você adentrar no seu dia a dia e reclamar das coisas. Tudo não acontece da maneira que você queria durante o seu dia. E mergulhar no louvor, né? Mergulhar a sua vida nessa ótica, né? É o que, Daniel? É colocar Deus nas suas situações, independente quais forem durante o seu dia. Você vai ver o quanto que o seu coração vai louvar mais e bem dizer a Deus. Até nas situações mais difíceis. Em casa, com meus pequenos, com meus filhos, dá vontade de não entrar pro coro do louvor, né? Sim. No dia a dia. Mas a gente mergulha e fala assim, vamos lá. Deus me confiou, esses dois filhos dele, para cuidar e fazer crescer e mergulhar também nessa experiência de amor. Então, louvo e bendigo a Deus pelos pequenos que eu tenho. E vamos amar, vamos cuidar, né? Então, assim, a gente vai ordenando a nossa vida nessa ótica, né? É bom porque dá um gás, assim, né? Dá um impulso novo pra gente mesmo. E o Daniel falou um pouquinho sobre a comunidade Recado, a missão que a comunidade Recado tem pelo louvor, pela alegria. E a comunidade Shalom, a comunidade carismática de louvor. E você, Alcivânia, fez parte ali da primeira formação do Ministério de Música, da comunidade. O louvor permeia a sua vida, né? Como é que você pode falar um pouco sobre isso pra gente também? Como é que esse louvor se encarna na sua vida, na sua vocação, no seu dia a dia? Vamos ficar aqui quantos programas pra poder falar? Louvor é eterno, né? Assim, o louvor liberta, né? O louvor nos deixa livres, livres de nós mesmos. Eu não vou, antes de tudo, né? Então, o Shalom, como uma comunidade carismática de louvor, desde o início a gente vai caminhando, sabendo que eu não vou ficar olhando para mim. Mas eu vou olhar praquele que me criou. Eu vou olhar praquele que me chamou à vida. Aquele que me chamou a uma vocação específica. Aquele que me chamou a ser discípulo e ministro da paz. Então, tudo isso, à medida que eu vou falando, né? E é importante, muitas vezes, a gente alencar as graças de Deus na nossa vida, né? E desde o começo, no Shalom, no meu Instagram, eu sempre toco umas músicas antigas e eu fico vendo como realmente são sempre músicas de louvor. E Daniel, falando aqui dos pequenos dele, eu me lembrei que quando a gente era do Ministério de Música, né? E nós casamos, né? E os nossos filhos foram crescendo juntos. E eu lembro que uma vez eu disse, olha, levou uma topada, tem que dar glória a Deus. Então, desde pequena, a gente foi acostumando os nossos filhos a levou uma topada, glória a Deus. E tinha até uma música que a gente cantava, que ela dizia assim, Quando eu levo uma topada, eu cantava assim, Góia a Deus, Góia deduz, que era falando como criança. Para as crianças aprenderem que desde pequenininho, precisa se abrir, precisa se acostumar a esse louvor, né? E o Shalom, o Ministério de Música, sempre músicas muito que nos ajudam, não apenas nos ajudam a aquela animação tudinho, mas até mesmo a animação tinha uma razão, né? É me abrir para reconhecer a presença de Deus, esse Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. Esse Deus que me chamou a vida e agora com a minha vida eu dou a Ele o louvor que a Ele é devido. Em vez de eu estar dando aquela murmuração, eu estar fazendo aquela murmuração, aquele couro, eu gostei desse negócio aí. Esse couro, serregonho. Sem vergonho. E aí, em vez desse couro, né? Eu vou me unindo e outra coisa, o louvor, outra característica do louvor. O louvor, ele é muito contagiante. Ele é contagiante. Tinha uma música também que a gente cantava, eu me lembrei dessa história do couro, que ele dizia assim, Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, Eu louvarei ao meu Senhor João, vamos lá, ó. João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao Senhor Ó o que é que eles faziam, ó. Uns oravam, outros cantavam e todos louvavam ao Senhor Levanta a mão, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor Ô, Diego, porque tu não tinha nascido, nem tu meu nem, né? Eu perdi essa aula aí. Ô, coisa boa é louvar a Deus, coisa boa é erguer os nossos braços. Nós fizemos agora uma atitude com o nosso corpo de exaltação. Acho que não tem como nós elevarmos o nosso coração a Deus, sim o nosso corpo junto, o nosso corpo expressa essa ação de graças e esse louvor. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso agora. Olá, galera do Fazendo Barulho, meu nome é Ariana, eu sou profissional de educação física e toda a minha vida dentro da comunidade e fora dela, eu aprendi a me expressar com o meu corpo através da dança. E dentro desse processo que Deus foi me permitindo, eu fui criando uma liberdade interior que transbordava no exterior. Eu via que eu precisava do meu corpo pra expressar a alegria de pertencer a Deus. E a dança nada mais é do que isso, uma expressão da alegria, o júbilo que ultrapassa a parte interior e se manifesta na parte exterior do corpo, né? E quanto mais livre eu ia sendo na caminhada, na vida de oração, mais o meu corpo era livre ao se expressar dançando, né? E é interessante a gente perceber que ao longo da história, a dança sempre teve esse aspecto, né? De celebração, de júbilo, onde as palavras já não conseguiam expressar suficientemente o tamanho da minha alegria. Então, todo o meu corpo se envolvia pra transbordar aquele júbilo. E foi essa experiência que eu vivi, ainda vivo, né? Durante a minha expressão ao dançar, ao louvar. As palavras não são suficientes. Eu preciso do meu corpo pra transbordar o tamanho da minha alegria de pertencer a Deus. E também esse salmo, que é muito forte pra mim. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Então, toda essa minha experiência, onde eu me encontro com Deus, eu sinto o quanto que Deus me ama, ela transborda no corpo em movimentos de louvor, de adoração, de sair de mim mesmo, para louvar aquele que me criou. Xaú. Tá aí o louvor através da dança, né, Delnia? O louvor através da dança. Tem gente que não sabe dançar, mas mesmo assim dança, porque o louvor leva a gente a dançar. Exatamente. Tava me lembrando da história da pessoa que tava louvando a Deus pra ter uma vassoura em casa pra varrer o chão, né? E às vezes pode pegar até a vassoura pra dançar também, né? Certeza. Tudo muda a perspectiva, parece cor de maluco, mas essa é a vibe, tudo se transforma, né? Eu falei de instrumentos que podem muitas vezes vir no nosso imaginário como se fosse uma coisa negativa, como se fosse um peso, mas na verdade o louvor sempre, ele transforma a realidade de todas as coisas. O louvor transforma, viu? O louvor transforma o seu desânimo em vida nova. O louvor transforma o seu desânimo em alegria. O louvor transforma a sua murmuração. A gente tem a mania de reclamar tantas vezes da vida, né? Foca só naquela coisa negativa. E muitas vezes a gente não vê o horizonte que se abre diante de nós e o louvor nos liberta de tudo que é mal. Por isso aproveite quando você for louvar a Deus na sua casa, levante seu braço mesmo, na sua oração, ergue o seu braço mesmo. Na Santa Missa, se você quer arreglar os seus braços pra louvar a Deus, ergue os seus braços. E deixe que o seu corpo também louve, né? Todos os seus seres, preste esse louvor e essa gratidão ao Senhor. Amor encarnado, né? Amor encarnado. É isso mesmo. E pra ajudar ainda mais a florescer em nós esse amor encarnado, a gente vai agora de música aqui no Fazendo Barulho. Jesus, Senhor, que a minha vida seja uma canção. De gratidão a Ti, vou me perder, é tudo perder. Se o que me pedes vens, me darei, eu tudo te darei, somente a Ti. Se as seguranças me tiram de Ti. Deixa-me apenas o Teu olhar. A tua mão a me sustentar, quero te encontrar, Senhor, vou te encontrar, vou me perseguir. Meu amor, por onde, por onde eu vou, me conduzirás, quero te encontrar, Senhor. Vou te encontrar, vou me perseguir, meu amor, por onde, por onde eu vou, me conduzirás. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jesus Senhor Que a minha vida seja uma canção De gratidão a Ti Então vou me perder Tudo perder Se o que me pedes vem me darei Tudo te darei Somente a Ti Se as seguranças me tiram de Ti Deixa-me apenas O Teu olhar A Tua dor A me sustentar Quero Te encontrar Senhor Vou Te encontrar Vou perseguir O Teu amor Por onde, por onde eu vou Me conduzirás Quero Te encontrar Senhor Vou Te encontrar Vou perseguir Barulho Vamos fazer barulho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Morungaba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto